Wallace Paulino do Rosário Silva, de 27 anos, foi preso por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, na rua João Tiola, no bairro Esperança, em Caratinga. Em averiguação a uma denúncia, a polícia militar avistou Wallace, conhecido como Oreia, escondendo uma sacola em um lote ao lado da casa dele. Equipes do Tático Móvel e do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida, o GPMOR, realizaram buscas, apreenderam o material e conduziram o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Foi franqueada a entrada na residência no quintal da casa do denunciado, sendo verificado, contudo, na delícia foi encontrada. Ao deslocarmos o local em que ele estava fazendo contato, foi localizada a sacola que ele havia escondido, sendo que no seu interior havia uma quantidade de pó branco, substância semelhante à cocaína. Além dos cerca de 350 gramas de substância semelhante à cocaína, milhares de pinos e algumas sacolas usados para condicionar entorpecentes e uma balança de precisão foram encontrados no local. Diante do fato, foi dado o voto de prisão ao autor, bem como o material foi apreendido e encaminhado aqui à Delegacia de Polícia Civil. Apesar de negar a propriedade do material, Sargento Márcio Silva destacou que apenas a residência do denunciado dá acesso ao lote onde os materiais estavam escondidos. O suspeito já possui passagem por tráfico de drogas. O dinheiro já tem passagem por tráfico, já foi condenado, esteve preso recentemente e agora está em liberdade.